ó a beleza que eu achei aqui ó ó será que ainda funciona? não, esse aqui é só para decoração ó, isso aqui ela foi montada para participar da decoração ali, de um jardim ali perfeito né? compartilha aí, dê um joinha, comente, ajude nosso canal, o canal Filma Tudo Duarte, sempre lançando as curiosidades aqui, vai para um jardim, a decoração vai fazer parte de um jardim, ela vai ser retocada né? essa cor já está desgastada, ela está fora aqui para ser retocada, mas vai, decoração é isso aí, é criatividade, grande abraço a todos!